O Palmeiras ganhou do Grêmio e subiu para a terceira posição do Brasileirão. Vamos aos gols, mas começando pela Série B. Em Porto Alegre, na casa do Internacional, Dionis fez o gol da vitória do Boa Esporte, 1 a 0. Velica marcou o primeiro do Oeste contra o Santa Cruz. No fim do jogo, o goleiro Júlio César, do Santa Cruz, foi para o ataque tentar o empate. Na sobra, o Fernando Aguiar aproveitou e chutou de antes do meio de campo. Oeste, 2, Santa Cruz, 0. O Paraná ganhou do Ceará com esse gol do Renatinho, 1 a 0. Renan Oliveira pegou de primeira e fez América Mineiro, 1, Brasil de Pelota, 0. O segundo foi nessa cobrança de falta linda do Pará. E Bill ainda fez mais um, América Mineiro, 3, Brasil de Pelota, 0. Pela Série A, Rafael Veiga cruzou e Machado, de carrinho, mandou para o próprio gol. Gol contra do Machado, Palmeiras 1, Grêmio 0, placar final. Everaldo perdeu o pênalti, mas no rebote Andrigo apareceu e mandou para o gol. Atlético Goianiense 1, Santos 0. O empate saiu nesse chute do Thiago Maia, 1 a 1, placar final. Amanhã o futebol na Globo começa às 4 da tarde pelo horário de Brasília. Faded in the city with my team Smokin', drinkin', doin' our own thing Tell me what you into, what you bring We gon' be a problem cause a scene We ain't never goin' home We'll be raging till the 1 We ain't never die